o maravilhoso, sensacional o professor Diego Leitão de física que é uma questão temida na prova do Enem na minha época era professor, para mim era o bicho de sete cabeças que era física conta aí para a gente se você acha difícil fácil, como é que é essa relação com a física em primeiro lugar eu quero dizer que é um prazer estar aqui na sua companhia mais uma vez comentando a edição de 2021 dessa prova maravilhosa que foi hoje natureza e matemática muito bem, falando rapidamente das 14 questões de física, alguém aí conseguiu identificar comigo 14 questões, havia 5 que o aluno precisava prioritariamente fazer umas continhas usar ali um cálculo matemático algumas equações e 9 Carla 9 questões que ele lia e respondia só mesmo pelo conhecimento teórico pela vivência do conteúdo por aquele feeling de conhecedor de física então a prova foi muito mais conceitual e bem menos matemática isso foi uma máxima na prova de hoje professor, teve alguma questão de destaque ou algo que não apareceu nas provas anteriores porque a gente viu aqui na semana passada no domingo passado que apareceu o Enem esse ano ele deu uma certa inovada apareceram ali questões e temáticas que o exame não vinha cobrando há alguns anos e apareceram novamente foi a mesma coisa com a prova de física? a prova de física ela foi muito dentro do que a gente esperava uma prova que enfatizou de fato o conteúdo no entanto a gente sentiu falta daquela clássica questão de cinemática retilínea porém eu não posso falar que não caiu cinemática alguém aí lembra da questão dos canhões pessoal ó o canhão B lançando uma bomba contra o A e o A eventualmente lançando contra o B Carla essa foi uma questão inesperada da prova e difícil né ela está entre aquelas que eu disse que daria um pouco de trabalho matemático o Enem nunca cobrou em nenhuma edição o assunto lançamento oblíquo de um modo assim difícil como caiu hoje você só resolvia pela equação da trajetória né as demais estavam ó bisuradíssimas muito legais interessantes e satisfatórias com exceção também de uma questão de gravitação que a gente ficou meio zonzo na hora mas que deu certo que bom né então aluna em action que se preparou né que reviu direitinho os conteúdos se deu bem já amou com certeza eu quero que você escreva agora aí no chat bota aí nos comentários ei pede aí pra André a ver com vocês cadê os comentários da prova de física gente quem amou eu amei gente foi bom demais ótimo professor Diego Leitão então pode se encaminhar ali para a nossa lousa valeu Carla obrigado hein querida correção de questões que é o que os nossos alunos Enem Action que estão esperando estão aguardando ansiosamente né enquanto professor Diego Leitão não chega lá eu quero te lembrar de mandar a tua dúvida o teu comentário o que você achou da prova de física teve alguma questão que foi um pouco mais complicada um pouco mais chatinha conta aí pra gente manda o seu nome a cidade onde você tá falando tá pra gente estabelecer aqui esse contato essa conversa que é sempre muito legal tá agora vamos lá ideia já de falar com ele professor Diego Leitão bem pessoal como é que vai ser essa correção aí já tô até ansiosa de caber Oi Carla estamos aqui professor Diego Leitão já se posicionou aqui na frente da lousa Andréia maravilha estamos aqui Andréia quem conhece o professor Diego Leitão sabe que ele desenha maravilhosamente que ele faz questões aí desenha é sensacional galera é sensacional então se você tá aqui agora tá assistindo teve alguma dúvida na prova de física professor pode ter acontecido não se preocupe o professor tá aqui ó vai tirar essa dúvida pra você agora escreve aí que vai dar certo e a gente vai resolver vamos ver primeiro a questão 92 92 tá aqui certinho na prova amarela galera essa questão é a 96 sim 92 na cinza isso na cinza na prova azul é a 128 e na prova rosa também é a 128 então fica ligado que agora vai ter uma super correção com o professor e fica de olho professor qualquer coisa eu tô por aqui viu posso começar então pode sim pessoal nessa questão 92 da prova cinza você já viu tudo aí né onde é que ela tá nas demais vamos lá pontos chaves aqui do enunciado temos que fazer um trajeto de 110 quilômetros não é pouca coisa não 110 quilômetros e aí pessoal o desempenho médio o que seria alguma coisa parecida com a nossa autonomia achei incrível essa questão de carros elétricos né um assunto bem da moda é uma questão da moda e do futuro também né o desempenho a autonomia é de olha só vamos escrever aqui 92 da prova cinza olha o que ele diz a autonomia vou chamar assim é de 5 5 pessoal quilômetros por quilowatt e hora quilowatt e hora é unidade de energia quilômetro é unidade de distância então ele está dizendo para nós que distância o nosso carro consegue percorrer consumindo um quilowatt e hora de energia exatamente isso que está acontecendo aí aí ele diz aí que o nosso carregador opera numa tensão U de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes gente durante inúmeras vezes vocês nos escutaram falando que isso é imprescindível a fórmula de eletricidade mais caível no Enem minha gente a potência é I vezes o piu então a potência vai dar 20 amperes vezes 220 volts deu 4.400 watts quem fez quem fez ó isso aqui é 4,4 kilowatts incrível pelo menos eu já sei qual é a potência do meu carregador aí muita gente adora fazer uma regrinha de 3 na prova de física né aposto que vocês fizeram ai professor regrinha de 3 me salva pois é o cara diz assim né ó ele fala assim pra andar 5 quilômetros precisa de 1 kilowatt hora e pra andar 110 quilômetros precisa de quanto aí vai dar ó 22 kilowatts hora usando agora essa potência qual vai ser a o tempo necessário então se acertaria mas eu gosto muito de pegar a análise dimensional e extrair uma equação quilômetro é a distância e quilowat hora é a energia que é potência vezes tempo olha aí gente festamente só olhando pra equação e pra análise da unidade eu consigo chegar aqui a autonomia o desempenho é a distância sobre a energia energia potência vezes tempo a potência tá em quilowat e o tempo eu quero descobrir em hora é a autonomia 5 a distância 110 a potência 4,4 e o tempo andré é o que ele quer profão e aí profão vai dar quanto tempo se liga 110 sobre 5 vezes 4,4 quem achou quem fez alguém com o físico tem tudo a ver então fez essa questão sensacional foi ótima foi incrível foi muito boa galera comenta aí se vocês acertaram né professor eu quero saber a gente quer saber eu acho que sim você vai me perguntar assim professor é a pergunta de sempre né você achou que foi fácil média ou difícil já vou responder então antecipadamente foi média porque fácil é quando você lê e pá e já sabe né pois é difícil é quando você tem que dar uma volta muito grande até chegar na resposta não foi o caso foi média exatamente foi média né então galera comentem o que vocês acharam da prova de física o professor quer saber eu quero saber e toda a produção da Nexion quer saber quem achou quem achou a prova fácil teve gente que talvez tem alguém que tem achado a prova um pouco mais tranquila né teve quem achou talvez um pouco mais difícil mas aí galera o professor falou a prova tava média tava super de boa aqui ó uma questão sensacional foi ótima e conta pra gente se vocês acertaram tá agora a gente vai pra 95 professor sim vamos sim 95 já vou preparando aqui a lousa né show eu vou só quem quiser faz o print aí o print de guerra tá aí a letra D de dará certo show eu vou fazer a 95 André na prova sim eu já vou avisar pra eles qual é que que era nas outras provas 95 só um segundo pronto gente na prova cinza ela é a 95 na prova amarela ela é a 99 na prova azul ela é a 131 e na prova rosa também é a 131 então fica ligado que o professor vai resolver agora essa questão é sua professor bom essa aqui pessoal não era facílima não mas era muito fácil ok qual é a diferença entre facílima e muito fácil fica com vocês aí tá ó tem aí um eletrogrado eletrocardiograma né que é um exame cardíaco aí ele faz um negócio assim uma coisa mais ou menos assim que aparece aí pra nós né o recebimento dos impulsos que acabam dando a nós a impressão a constatação do ritmo de batimentos cardíacos é verificado neste exame chamado do eletrocardiograma ó cada vez que eu tenho aqui um pico aqui em cima né eu estou recebendo um sinal de pulsação que foi enviado pelo coração que tá batendo e aí galerinha da NASA me diz aí ó alguém conseguiu verificar quanto tempo demorou entre um pico verificado e o pico seguinte porque o tempo que decorre entre um pico e o próximo representa o intervalo decorrido entre uma batida e a batida seguinte ei profão tinha aí um papelzinho de fundo quadriculado pois era meu filho você percebeu nesse papel de fundo quadriculado tem uma legenda que fala que um quadradinho de nada é 0.2 segundos né ora ora André eram 5 quadradinhos aqui então se o cara contasse né 0.2 mais 0.2 mais 0.2 mais 0.2 mais 0.2 dava sabe quanto gente ó um segundo um segundo era exatamente o tempo decorrente entre uma pulsação e a pulsação seguinte então a frequência dos batimentos era de uma pulsação pulsação yes olha aí profão a cada um segundo sim era isso aqui ei prof mas não tem essa resposta não tem porque eu errei foi gente não eu não errei nada examina as unidades não tá em pulsação por segundo não tá em batimentos por segundo tá em batimentos por minuto então você faz assim ó ó converte aí né ei multiplica por 60 segundos dividido por um minuto né todo mundo sabe aqui e em qualquer lugar do planeta um minuto é 60 segundos então tá multiplicando por um aí cancela segundo com segundo vai dar 60 pulsações por minuto ou se você preferir ai André adorei foi muito light foi muito legal olha aí ó deu 60 batimentos por minuto e ficou letra B de benção vai ser uma benção a correção desse gabarito minha gente ó essa aqui não André essa aqui examaram eu tenho certeza que eles escolheram essa aqui pra fazer na TRI ela vai valer muito gente sem dúvida vai valer demais essa questão aqui foi top viu com certeza com certeza professor e vamos pra mais uma vamos vamos demais ó agora é a 114 114 na live do Enem Action incrível noite de domingo nós tamo aqui você aí eu aqui todo mundo corrigindo vamos lá tu vai dizer a questão sim sim na amarela galera ela é a 111 na azul ela é a 99 e na rosa ela é a 92 acompanha aí com o professor deu certo eu não meu giz vale a minha nossa senhora mas tem outra aqui pode pegar aqui vamos lá 114 é a da vez aí ó essa questão pronto essa aqui pra mim né também foi uma questão super direta e é uma questão que a gente está muito acostumado a falar sobre ela em biologia em geografia e em física por causa da propagação do calor veja bem o sol aquece não apenas as cidades como todo centímetro quadrado desse planeta como é meu povo que a energia que vem lá do sol a 150 milhões de quilômetros vácuo que é nada com coisa nenhuma como é que ela consegue viajar tudo isso até chegar em nós aqui através das ondas eletromagnéticas processo de propagação é irradiação é o único mecanismo de propagação de calor que é viável no vácuo então a energia do sol chega na superfície da terra por irradiação aí o chão dos grandes centros urbanos das ilhas de calor né asfalto concreto cimento meu Deus gente ó é uma absorção muito grande de calor fica tão quente que começa a exalar calor a exalar energia e as correntes de ar as brisas né acabam utilizando exatamente essa energia no seu processo de propagação o transporte de energia juntamente com o transporte de matéria presta atenção do sol até as cidades e radiação e da cidade né o calor começa a subir porque ele é olha bem o ar quente é menos denso aí ele vai subindo e é levado né pelos ventos então quem lembra qual é o nome do processo associado ao transporte de energia juntamente com o transporte de matéria o ar se move e leva o calor consiga a convecção gente então eu tinha aqui ó André ó irradiação do sol até o planeta e depois convecção das ilhas de calor até as brisas a resposta que tem irradiação e convecção é a letra A de aprovação vocês estão aí minha gente foi muito boa essa essa foi fácil André bem tranquilo eu torço pra que tenham acertado eu também acho que a galera acertou a galera do NX é muito boa eles são isoladíssimos né com certeza vamos pra mais uma olha eu tenho tempo viu dá pra fazer a 115 pois vamos de 115 vamos fazer aqui irmão 115 vai dar muito bom galerinha essa aqui eles adoram eu tenho certeza que essa também foi muito acertada por eles ó vamos só falar nas outras pronto na prova amarela ela é a 112 na prova azul ela é a 100 e na prova rosa ela é a 93 ela é a 115 da cinza que é a que eu tenho na minha mão aqui né colega diz assim o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado quando largar de uma mesma altura eu provo largando uma pedra em uma rolha a pedra chega antes pronto tá provado esse aí foi o colega A o B diz assim eu não acho peguei uma folha de papel esticada e deixei cair quando amassei ela caiu mais rápido como isso é possível né se era a mesma folha de papel deveria cair do mesmo jeito tem que ter outra explicação galerinha o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão quem sabe alô Brasil você de norte a sul de leste a oeste me manda aí gente vocês marcaram o que o que é que atrapalha a queda dos objetos o que é que faz que uma uma folha inteira esticada e depois toda amassada experimente uma queda em tempo diferente alguém aí já pulou de paraquedas pra ter essa emoção alguém já voou um voo e abriu os braços galera resistência do ar o que atrapalha a queda dos objetos é a resistência do ar se você pegar um papel esticado e um papel amassado no vácuo nada com coisa nenhuma se você pegar um elefante da África e um mosquito da dengue e soltar os dois juntos no vácuo aí ele chega ao mesmo tempo claro a questão é que nada é no vácuo pessoal tudo é aqui na terra com atmosfera com resistência do ar então o que atrapalha a queda dos corpos é o que Andréa só pode ser a resistência do ar uma folha de papel esticada vai resistir muito mais o ar resiste muito mais a ela do que quando ela está amassada sabe onde é que estava isso? de novo na letra B de benção era a resposta da 115 amei gente foi topzera demais essa aqui viu? muito boas essas questões muito legais e algumas estavam bem tranquilas era só ler com atenção porque as vezes professor Enem é muito isso né o aluno tem que ler com atenção tem que lembrar ah eu lembrei disso da aula do professor Diego Leitão olha só ele falou isso e ó como eu falei lá pra Carla né nove questões gente desse tipo aqui olha só você lia e aí fazia né tará 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 eu sei eu sei marcava só cinco não é cinco que você tinha que fazer ler uma continha né tá papá BBB papapá mas nove teóricas é muita coisa foi joinha demais foi incrível foi muito tranquilo galera então eu espero que tenha todo mundo se saído muito bem nessa prova de física tá porque segundo o professor foi mais tranquilo foi mais de boa mas também eu sou ai não me dei tão bem e agora meu Deus no TRI se acalme nada como um dia após o outro vamos ver vamos ver o que foi que o Brasil achou tem mais de três milhões de galeras que fizeram a prova gente é muita gente é muita gente e tem o nosso TRI galera as vezes você acerta uma questão mais difícil as vezes você não acerta mais fácil mas acerta outras mais fáceis também então quer saber mais sobre TRI vai lá na nossa postagem a gente fez uma postagem professor não é nem ética muito importante esse tema sobre o TRI tá bom professor agora que você está finalizando aqui o seu momento dê um recadinho pra eles pós-prova segundo dia vai ter sido um pouco estressante né exatamente isso que a Andrea falou relaxa tá de boa você deu o seu melhor nós temos certeza de que muita coisa boa vai acontecer nos próximos dias e você vai estar no meio disso ó foi muito bom estar com vocês beijo grande do prof. Diego Leitão e a gente se vê nos caminhos da vida valeu galera olha só muito obrigada professor falou Andrea valeu sensacional tchau